Oi galera, que incrível, olha isso galera, caramba, olá galera, muchacho de água, olha, feliz natal pra vocês galera, olha, olá, olha, galera, agora vocês conseguem ver né, olá galera, todo mundo ali, vamos ver se vocês enxergam o papai noel galera, qual é o papai noel, olha, caramba galera, eu tô aqui em Curitiba né, vocês sabem galera, mas ó, vou dançar, vou dançar galera, nossa galera, olha os jatos esquivando, olha dá pra ver ali o telão galera, olá, olá árvore galera, tá desfocando a câmera, olá galera, o jato de água, o jato de água galera, que da hora, olá, olá galera, eita galera, ficou tudo escuro, olá, conheço essa música, é muito boa, feliz natal pra vocês galera, obrigado por ser os meus inscritos, que esse ano a gente consegue bater os 200, cadê no próximo ano, beleza galera, olá, 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 na 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 Vai, faz um coração Vamos Vamos Cadê, olha o coração ali E tá agora, cadê Olha Caramba, cadê Olha, galera, que show de Natal incrível Olha lá Tá vendo a Papai Noel ali no telão, galera Bom Natal pra vocês, galera Tchau